Terceiro Lua, A Casa, Demon Slayer, Darui, Letra e Voz do Darui, Beat do Black e do Darui, Mixagem e Masterização do Enigma, edição Evil, Shen, CGZ, Kujas, Kurochichi, aí tem a equipe artística aqui de ilustração, que é a Karen, isso aqui a gente descobre com a Karen, certo? Mano, pelo que eu entendi, essa é a Karen mesmo. Vou falar com a arte, Thumb Portiga e Zerado, a legenda do YouTube Insanity, tenho que ver quanto ele cobra que faz a legenda, que eu quero... É bem da hora, é bem insana, né? Fazendo já o trocadilho. Tem um trailer novo do Ikki contra a Seiya. Nossa, eu quero ver isso. É, a gente vê depois. Quer ver esse já? O Darui? Não, vamos ver o Darui aí a gente vê. Tá, bora. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui. Atira as legendas. Tá ativado, né? Tá. Ativei, ativei. Não, vamos ver se tem algum pedido aqui. Ativei. Estou de체. Ativei. Ativei. Entendi. Ativei. 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 É melhor que não me subestirem É o poder de quem tem essa ilusão Escolhe eu vai estar morto antes da manhã Quando a indústria mostraia o modo deplorado Eu vou me regenerar, pode cortar o meu braço Uma pena ter que matar alguém e ainda sou fraco Veja o seu bito verburado Que eu tiro o acento e você vai derrotado Dá pra me soltar, você não vai me matar Então galera, tu não fala merda pra mim Esse do ano foi decidido de vez Eu sou que o maco já fique brincando Aqui no sol, não tô fudindo de você Olha, estranhei um pouco aquela pausa ali Pô, diabo Eu acho que se o cursor ficar fora do bagulho ele buga Acho que não é Não é É essa? Eu acho que não me ocupei nada Eu aceitarei a própria natureza Eu sempre os odiei Enfrentar não será tão fácil Malgo, um pedaço a pedaço Eu vi rares não sou Só se enfrentando o demônio Eu não vou morrer Eu mereço, mas vou morrar do poder Vence assim amor Acabarei com todos vocês Acabarei com todos vocês Acabarei com todos vocês Você não aguentará Te prometo, toma Que eu ainda vou te matar Há quanto tempo que eu não te encontrava Não esperava pelo Camargo Eu fico muito surpreso que você tá vivo Mesmo sendo assim tão fraco Vem no como 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 Caramba Não espero não Não lembra Uma brisada E depois que você morrer Fico feliz que matei O que o Joriso fez você crescer Por isso eu não te odeio mais Porque eu só odeio mais Mas eu como é capaz Então eu vou Atacando a cumprir Numa luta É a força que não fira é fira Você diz a cada vez eu vou te matar Eu acho que é um pouco Eu acho que é um... Cham-se, né? Cham-se, é um pouco Eu acho É bem a coisa Cham-se é a vida É Ele tá mais pra médio agudo Ele tá mais pra médio agudo Pequeno ele Mas acho que fica repetindo Esse... Tá bem exagerado Eu tô... Eu tô... Ele tá fazendo alguma caçanha Eu não posso ver Porque a minha mente Havia esquecido Quanto o meu pai Cometeu suicídio Minha vida Não tinha valor Até que eu... Gostei dessa parte Assim eu não consegui salvar elas Eu tenho fracos, os deixo em pedaços Pois eles não podem se defender Depois de um ritual mataram a minha família Tiraram tudo que eu tinha Então eu tirei suas vidas Revirei o demônio No saco, seu sangue eu mordei Corre o que me perdão, eu falhei Não pude cumprir a minha promessa A diferença é o som do Bazar, eu não sei Legal mano Gostei Eu gostei mais da Eu gostei mais daquela parte mais baixa da música Acho que maneiro também O Bish é de quem? É do Black e do Darui Do Black e do Darui, pode crer Provavelmente essas paradas mais étnicas e tal É do Black, a ideia dele, né? Que ele gosta de pôr isso Então, sabe o que que eu... Eu não gostei muito desse... Desse chame-se Que eu acho que é, né? Porque ele soa como um looping Sabe? De... Um looping, né? Do sample ali E isso me tira um pouquinho da naturalidade Que o Black costuma dar nas músicas dele Nas músicas que ele faz beat Foi isso que eu senti Olha, eu curti E...